um quilômetro de caminhada e quase um quilo de lixo de plástico realmente precisamos cuidar mais da natureza o Farc Pituaçu não pode ser usado só para o deleite só para o passeio só para o esporte e jogar lixo descartar lixo descartar garrafa plástica copo plástico embalagem de biscoito embalagem de bombom de chiclete isso faz mal à natureza isso destrói o parque mais consciência agora vou entender mais consciência mais respeito mais cuidado a natureza agradece não basta falar não basta discursar não basta fazer fotos bonitinhas maquiado maquiada fotoshopeada e postar nas redes sociais e isso pode mudar o mundo mas há outras ações que podem mudar muito mais não só o mundo virtual mas principalmente o mundo material e ecológico do qual nós dependemos 100% para permanecer aqui no planeta tem muito plástico aqui que não dá para tirar tudo mas que sirva de exemplo esse pequeno ato esse pequeno ato para todos nós não basta empurrar para debaixo do tapete e aí 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 e aí